Bom dia, senhor presidente João Paulo Pichec, em seu nome eu cumprimento a todos os colegas vereadores. Eu tenho algumas coisas para falar, algumas dificuldades que vem acarretando, vem acontecendo aqui no nosso município de Cacoal. Agora está iniciando um período chuvoso e sabemos que de longas datas isso causa transtorno aqui para os munícipes de Cacoal e vem causando prejuízos, que inclusive com a servidora dessa casa de leis aqui que tem um abrigo para cães, passou com problemas com chuva, com as águas e com os munícipes são do mesmo jeito, da mesma maneira. Logo quando eu assumi meu mandato de vereador, meu propósito era buscar os problemas dos munícipes e levar para as secretarias para serem atendidos com eficácia. De cada dez ofícios meus, em torno de cinco, seis eu estou sendo atendido, mas ainda passa por problemas, alguns ofícios não são atendidos. Não só pela Secretaria de Agricultura, que eu tanto já falei aqui, que eu passo por dificuldade com o secretário Isailton. Já recebi diversas críticas já de colaboradores da SEMOSP, da SSEAGRE, SEMAGRE, Secretaria de Agricultura, que é difícil lidar com esse secretário. Também já recebi críticas de que tem secretário na Secretaria de Agricultura passeando com o veículo oficial nos finais de semana, curtindo em festas, em eventos, fazendo politicagem. algumas pessoas falam que tem até pretensão política, o cidadão. Aí dias atrás também chegou para nós, que tinha alguns secretários do Executivo, usando o carro como interesse próprio, aí se tratando de agricultura e obras, até chegou essa conversa. O vereador Romeu, me lembro, que falou que deveríamos fiscalizar. Aí eu não sei se o Romeu, se a Vossa Excelência pensou que, por eu ser do partido do prefeito, por eu ser um aliado do prefeito, caminhar bastante como prefeito, eu não iria fiscalizar. Mas, ontem ainda, melhor dizendo, sábado, senhor Romeu, eu fiscalizei, fui até a Secretaria de Agricultura para conferir se esse carro estava guardado lá na noite de sábado. Se não tivesse, o bambu ia gemer, senhor Romeu. Aí estava lá o carro, conferir certinho. Aí vamos conferindo certinho para ali na frente não argumentar que estão tendo gastos desnecessários e precisando de suplementação, crédito adicional. E vamos fiscalizando. A minha parte eu faço como legislador, como fiscalizador. Aí falando do tempo chuvoso que começou agora, ainda ontem eu conversei com a senhora Angelita, lá da linha 7, ela me relatou que a Secretaria de Agricultura foi lá um tempo atrás, a respeito de uma solicitação de um ofício que eu fiz, mas ela fez um paliativo que ficou crítico, ali na linha 7, para trás do aeroporto. Aí ela falou, ó, vereador, a sorte que o meu carro é uma caminhoneta. Eu passo no meio da água, a água chega até na porta e eu passo e vou embora, com dificuldades. Mas as pessoas que têm carro baixo, meus vizinhos da linha, às vezes não conseguem andar, eu tenho que pegar carona com a caminhoneta para atravessar, para poder ir para a cidade ou para chegar na sua casa. Aí eu pedi o endereço por GPS para essa pessoa ali da linha 7, para eu ir lá, eu poder levar um secretário junto comigo para mostrar e saber dele se ele tem uma solução. um paliativo que melhora para as pessoas poderem trafegar na linha 7. Também falando de problemas de chuvas, a primeira ponte da linha 10, por quem acessa pela linha E, está com a viga solta, em parte da lateral da ponte está estragando, deteriorando. Precisamos que o secretário de agricultura faça um paliativo ali urgente. Ainda ontem eu recebi essa informação, o cidadão encavalou seu carro, se assustou bastante, quase caiu dentro do rio por problema na ponte. Por gentileza, senhor secretário da agricultura, senhor Alcides, ou Isailto, não sei nem mais quem é, olhe para nós pela linha 10 também nas pontes. Também quero falar aqui do PL193, da contratação de operadora de sistema de abastecimento de combustíveis da frota da SEMOSP, Secretaria de Obras, de Cacoal, no valor de R$ 220 mil, para esse sistema, para essa empresa, fiscalizar e conseguir abastecer a frota da SEMOSP. Aí, vereador Paulo Henrique, eu me pergunto, como é que funcionava antes, na legislação passada, esse abastecimento? Tinha alguém que cuidava do abastecimento, de abastecer os veículos certos para trabalhar? Quem comprava esses combustíveis para abastecer as máquinas? Fazia tudo errado na legislatura passada, que não tinha uma empresa terceirizada para controlar o abastecimento? É um edital de licitação de R$ 220 mil para controlar abastecimento. Certamente é porque tem desvio de combustível e não tem ninguém fiscalizando. Então, fica crítico, senhor Secretário de Obras, o senhor apresentar para o Executivo um projeto desse, para melhorar a qualidade de abastecimento aqui em Cacoal. Lamentável. Ano Mais era isso. Vamos continuando trabalhando, fiscalizando. Muito obrigado à presença de todos.